Warlord de Maia! Para o Nesboro! Um profeta cinza ou um mestre bruxo? O mestre bruxo, ele tem as magias das ruínas E ele é bom em corpo a corpo Cara, eu prefiro esse bom de corpo a corpo Então é o mestre bruxo Disciplinado, mais dois de liderança E mais dois de ataque corpo a corpo Para todas as unidades do exército Aí é bom Peguei ele, agora eu só tenho que mandar ir lá Ah, mas eu falei para você substituir Você recrutou um novo Não tem como Como é que faz para substituir direto? Você clica no general do seu exército Aí você vai clicar na lupinha lá na foto dele Aí vai abrir o perfil dele Aí lá embaixo tem uma bota Essa bota você clica e escolhe o senhor por lá Aí ele vai substituir em cima do exército já Você não tem que trocar Nossa, eu não sabia disso, cara Se tiver dinheiro ainda Aí você faz, aí manda outro embora É, eu posso fazer Então profeta cinza não Mestre bruxo, né Pior que agora o outro que ficou lá Aí o outro tinha um tributo mal bom, hein Não, cara, eu vou gastar um turno para fazer isso aí Não, qualquer coisa aproveita que você já recrutou ele E recruta lá para você deixar no outro exército Não tem problema É verdade, né Já recrutou? Melhor o nome dele Caracas Aberrações Aberrações que vai precisar E o esquivinho escravo, né Mas na aberrações acho que melhor você largar a mão Elas não são muito boas não, velho Não, você não curtiu? Acho que elas são muito lentas E elas perdem o controle, são papel É um bichinho legal, mas acho que é mais para o começo do jogo Para usar ela, velho Ok, é esquivinho escravo, então Mas você tem mais monstras, não tem? Além delas? Ali não, ainda não Eu vou construir agora Lobisratos Lobisratos é bom Não ia colocar no exército para perseguir os arqueiros Estou indo bem devagarzinho Haha Vou conseguir pegar eles na próxima vez Aqui em Ingrado com a minha tropa lá embaixo Não que isso vai dar muito bom, né A magia da ruína também é muito bom, né Porque tem aquele relâmpago lá que é baratinho de usar E você pode usar várias vezes na batalha Se eu vier para cá Eu chego em dois turnos e ajudo lá no No outro Vamos tentar ajudar ali o trote Tá, fossa aqui Eu vou mandar fazer É... Os globardeiros, cara Que eu gostei bastante deles É, tá precisando de um projétil, velho Moedores dimensionais E lança chamas aqui Esta linha Eu sou meio lerdinho aqui Mas já estou quase terminando Beleza Acho que aqui está tudo certo Vou passar o turno, tá E vamos ver o que eles vão fazer É... Atenção Aqui o maluco está Amado em frente Que é Cinco minutos estourando O diabo do motor É, pior que é Invisible É aqueles motorzinhos que faz Zen, quais heróis tem o caos Ele tem o herói glorificado E os heróis do Fimir Que é os magos Eu acho que é só esse Vamos ver o que esses caras vão fazer Aqui Dá vontade de ir pelo mar E atacar esses caras Pra tentar pegar uma... Ah, já que eu só consigo ter um exército Ficar com a ilha ali E aí ganha dinheiro Por que você só consegue ter um exército? É, porque a renda já está negativa, né Se eu forçar um segundo E aí explode tudo Nossa, vieram pra cima, cara Bom, a gente tem a guarnição Pra dar apoio Eles estão machucados Acho que dá Salvar o automático, né É Coitado dos anzang Escolheu os caras Pra me ajudar Aí Os caras estão meio machucados Tá suave Assim, seria bom ter aquele mago, né Não, não, não Não esses Os ratinhos que vão pra riba Sabe Ah, os corredores letais Isso Não, vou mandar a guarnição inteira E mais dois ogros, tá Dois exércitos Meia boca Obrigado Ó, tem unidade deles aqui É só encostar que corre, velho Sim Você me dá uma ratalhada, né Eu te dei uma ratalhada A ratalhada que eu te dei Ah, não Eu não te dei esses caras daqui A ratalhada era pra ficar comigo? Ah, a guarnição inteira eu mandei pra você Então beleza E dois ogros, eu acho Tô pronto Ah, aqui não tem muito segredo, né É, só toma cuidado pra não perder a abominação aí E não deixar o general morrer Que senão a gente tá na pior É Vou deixar a abominação do lado direito aqui Iniciei a batalha Ah, vamos pra cima É, pra tentar pegar esses caras que Usam de bomba, né Hum, a gente pode enrolar pra usar a ameaçada de baixo, hein Você pegou quantas? Duas, era o que tinha Beleza, tá bom É uma ratalhada de vida cheia Eita, os caras de espingar já viram aqui Ai Chega pra pegar a unidade sem vida ali Hum, eles tem um canhão Hum, eles tem um canhão Ok, joga no canhão deles a ameaça Pra não carregar Ah, olha aí Isso vai ser feito Pera aí, bravo Tô chegando nos arqueiros aqui Apenas, rápido, rápido! Agora, sim! Não, mova! Para a abominação, cara! Apenas, escurri! Raki Jadasa! Sim, sim! Apenas, escurri! Sim, sim! Raki Jadasa! Apenas, escurri! Apenas, escurri! Apenas, apenas! Boa noite, irmãos! Apenas, escurri! Excurri! Galera! Ai, av Katy! T소 disse! T Comics, de 2000 PIB! É diesem làn Z. Alessandra! Foi o que? Boa noite! Você que você invocou! Dem allies, então a gente vai e declarar os outros outros,... Uma bomba mortais 344. T Animals! Ok, tirei mais um caninho da bomba deles... Deixa eu pegar esse explosão que estou atirando em você... Porra, pegou ele e jogou pra longe mesmo, hein? É, o que é resposta imediata, meio que chega na voadora... Boa! Cara, o negócio é que o problema maior de todos é que tem um herói deles, né? Ele vai desistir. Que nem aconteceu no outro lá? Uhum. É, não se os meus ratos aqui também fugirem que tem uns ratos. Mas quem me correr é segunda-feira pra eles. Eles quase voltam, né? É. A famosa retirada estratégica. Eu tenho que estar cuidado pra saber onde é que está a minha... A combinação está de boa, por enquanto. Vocês estão economizando a minha... Acredito! Sim! Sim! Corre do Rath! Corre, corre! Corre, corre, corre! Tá, um dos meus jogadores tava lá perseguindo, tá voltando. Caçamos! Acaba escutar... Coca! Coca ca! Coca! Coca ca! Coca ca... Venezuela! Estou perseguindo com os dois corredores lá em um ogro, não sei se vai dar para matar, mas estou lá. É, deu boa ainda, cara. Sim, daqui a pouco o Império vai dar louco e vai declarar guerra no Heorin, com certeza. Esperamos que até lá a gente já esteja uma proteção, facção do bem eu dê a gente, normal. Mas a gente também é do bem, eu sou um comerciante. Olha os meus bichinhos batendo nos caras que não são comerciantes aqui. Só tirar mais um pouquinho da vida dele até ficar menos de 500, para não recrutar um de vida cheia. Seiscentos, quinhentos, pode sair, sai, 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 sai. Boa. Saiu com noventa e sete. É verdade, eu não coloco nem quantas pessoas estão me assistindo no momento. E aí Vlad, beleza? Velho, morreu meu bicho, hein. Agora que morreu o seu carinha, ele vai pedir para você substituir de qualquer jeito. E eu vou poder colocar o outro cara que está ali? Não, ele vai falar para você colocar um agora, quando chegar seu turno, e aí depois você pode ter colocado o outro lá. Tem que ter alguém liderando, né? Tem que ter alguém liderando, né? Ah, Schilfroy. Schilfroy, Schilfroy. Você está sem... com menos guarnição agora. Bom, eu não lutei nenhuma batalha hoje, né, velho? Foi tudo você, agora é minha vez. Vai lá, vai lá. É, olha o exército ali do Horikis. Os caras só tem arqueiro, velho. Vai ser bonito isso. Tem um baita de uma pedra do poder gigantesca, cara. Nossa, só vai ter aqui... Porra, só arqueiro mesmo, quase. Tem um spike mesmo ali. É, um spike mesmo não segura a gente, não. É legal que para jogar com os skates você não pode ficar apegado, né? Não, não. Só o herói que você pode ficar apegado. É, nem isso eu fiz, né? Não tinha uma vez. Cara, essa cidadezinha tá legal também. É tudo meio que parecido, essas cidades. Só mudou na realidade o... Que que é esse bichinho novo que eu peguei aqui? Tem uns caras com... Escudo. Cachorrinhos, espera aqui. Atrás... Tem Hulk aqui. Cadê os caras magos lá? Vou ouvir para cá, ó, tá? Beleza. Esse cachorro tá louco por causa do caminhão do bicho. Pronto. Eu mando já agora? Pode mandar, velho. Os isqueiros do carro são bons em segurar a flecha. Vai estar o Bellacore fazendo zig-zag aqui, ó. Zig-zags! Cortou para a direita. Cortou para a esquerda. Para um lado. Para outro. Plata. Quer cego, recupando? Itens! Ast wollt! Até aqui! Segundo os inimigos, precisam 뭔가 men吉ando os inimigos fora! Vai continuar vestindo почти com ele em torno da roda. Nãoeste! Mas vai não se puder, wilm. Fá de faculdade não, mano. Ah, esses guerreiros fímeres ficam falando de faculdade. Eles falam, né? Faculdade! Nem me lembro disso. Mas o meu não é a faculdade, né? Pegamos uma magia lá dentro nos arquivos desses que estavam embaixo da muralha. Teos, venha! Eu queria ter mais agilidade, tipo, ativar as habilidades. Isso me falta bastante, sabe? Cara, essas magias que você tá atacando ali, é magia tipo... Projétil. Projétil mágico seria eles arremessando magia, mas não custa magia. Olha lá os... Os guerreirinhos subindo a muralha. Sem medo de ser feliz. Metendo a porrada em todo mundo. Nossa, você já pegou um cara aqui no meio e já foi pras trevas. É, assim que o nosso arqueiro encostar deles... Acabou. Tem muito o que eles fazendo. Sim, tem um pêndulo. Mas só que tem camponeses aqui. Tinha que esperar eles terem essa possibilidade melhor. Não sei por que cargas d'água esse meu cara tava aqui atrás. Mas seria um cara lá tomando atividade da toia. Pronto. Vocês vêm pra cá. Femir Guards vêm pra cá. Femir Hulk vêm pra cá. É massa você pegar e ficar próximo de uma unidade e ficar vendo tipo os caras lutando em um, sabe? Uhum. Tipo, olha esse cara aqui no meio. Levou uma facada ali. Levou um chute ali. Ainda mais essas facas são que é mais brutal. Tipo, o Guerreiro do Caos, o Orc. Quase quebrando o portãozinho. Abratcesmo. Boa. Vem galera. Vem galera. Vem galera. Se você quebra ele já entra com tudo. Senão eles fazem aquele... Ah, eles vão fechar o portão né velho. Sem gente ficar enrolando. Cara esses guerreiros de tal são muito fortes velho. Hum, deixei. Bonito, faz de novo agora. Minha arma é fechada. O que você tá tirando flash vindo? Olha o que aconteceu! Não sei o que aconteceu! Nossa senhora! É um Hadouken que eles mandam. Estou tentando pegar os arqueios aqui em cima, mas tá... Eu sou o Júlio! Fácul! FACULDADE! Agora dá pra ver isso aqui... Sai de cima de mim, general! Saca! Tinha me divertido no meu joguinho eletrônico Meu joguinho eletrônico Ravkon! Olha lá em cima, na muralha Tem um guerreiro do caos lá, matando todo mundo É, os caras fazem o limpo, mano FACULDADE! Ouviu aí o FACULDADE? Ouviu aí Os caras não deixam ficar de férias 10 horas 1 Pode voltar aí arqueiros, vamos brincar Vocês tem flash ou tem magia? Vamos ver quem ganha Atenção Omobuga fedital Balanço cajado Omobuga fedital A gente, balanço cajado, balanço cajado, balanço cajado Aeee Ih, falhou De novo Agora vai, agora vai Tô escutando barulho Tchum 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 Nossa, meu general tava indo lá atrás do outro lá fora Nossa, sai correndo atrás de todos os arquivos que aparecem no caminho agora aí Nossa, as magias desses bichos aqui Deixa eu ver quem eles são Atenção Eles são tipo uns skathingzinho malvadão Eles são a raça dos Femirs É tipo uma raça de anfíbios Dos Pântanos do Armor A verdade isso já falou pra mim Os deuses vão correr! Todos vão ser despoilados! Todos vão ser son memberidos e atirando. Coloca o sol! Coloca o Sol! O Caos! O Caos! O Caos! O Caos! Por favor, marque-lo! Sai-se! Eu estou morto! O inimigo está vivendo! O Caos! 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 Ele pulou? Não, ele deu uma investida! Caramba! Ele dá um golpe e voa muita gente! O Caos! Não vale ter que soltar uma magiazinha! Nossa! O Caos! Sai morrendo em todo mundo! Olha isso! Os caras só explodem! O Caos! Mais um pulo que é bom! O pulo vai ficar devendo! Não, a última vez eu não confio em mim! Vou confiar agora! Eu posso fazer isso aqui! Não, não deu! Aqui! Não, não deu! alles! Como assim é doaces do Terreno! Eu estou no Terreno! Provavelmente você não está seguindo o Caos! Não, eu estou tentando tirar! Moforce! É isso! Eu tentei desviar bem na hora! Mas não deu muito certo! Mas você matou um porrada! De gente ali! eles fizeram esse mod! Mas ele não veio com dor! Está passando por aquele ataque! Está passando por ele! Esses teus javelineiros, não sei se pode falar isso, os... É, os caras que arremessam javelins Eles não são muito fortes, cara, tipo... Em batalha de circo eles são os merda Então, exatamente isso que eu ia falar Porque eles não conseguem acertar Se eu pegar a cidade eu não vou conseguir fazer nada Porque eu já não consegui manter nem a que eu tô agora Então eu vou obliterar Exódia, obliterar Obliterar Os caras vão ficar meio bravos contigo Ah, deixa eles O deserto também, só tem arqueiro Top 10 estratégias Opa, o que eu posso fazer aqui? Não sei que ele não me ajuda em nada Esse aqui eu quero bastante, mas eu preciso deixar a cidade level 3 Fazer um negócio de... Crescimento Para acelerar o processo Não vale a pena você catar esses bagulho na água? Até vale, eu tô ainda com o dinheiro daquele que eu peguei de 20 mil Ainda? Mas eu ganho bastante dos spoilers aqui também, brigando com essa galera aqui Ah, o que que dá isso aqui? Mais guarnição eu vou fazer porque pode ser que os elfos metam o louco que me ataque, já que eles estão em guerra com você Ah, esse daqui... Ah, em frente dos magos que você perguntou, tem magia das feras, morte, sombras e fogo Pra sua sorte tem fogo Aí tem o herói glorificado, a bruxa do rio, que é a escola da morte também Tem goblin, que é a escola dos goblins, né? O aguim, sei lá como é que fala Eu vou tirar esse daqui, eu vou recrutar mais ali embaixo que tem mais espaço Aí aqui eu posso fazer... guarnição, sei lá Ah, o biotecismo é a província de gerar dinheiro Só mais pra frente vai dar pra focar em recrutamento lá Ó, no level 4 ali, quando eu pegar com o 4, aí eu vou poder recrutar um Gramunhão Que é um bicho gigantesco de... É tipo esses capirotinhos aqui vermelho Só que é uma versão mais sinistra deles e maior É uma única entidade Pô, cara, eu tô vendo aqui que os caras estão me cercando aqui embaixo, velho Tão te cercando? O mestre bruxo de dentes afiados O Ofra? Ah, mas você ainda não tá em guerra com ele, então foca na Ingrid mesmo Tá, o meu herói voltou, cara Aê, voltou aonde? Voltou, não sei, deixa eu ver Lá embaixo Eles vão me atacar aqui, provavelmente, né Essa galera aí de... Austermark? Austermark, eles vão demorar um pouquinho ainda, velho E você fica saqueando pra provocar, velho Você vê que funciona Porque você atacou o Kislevi Porque ela tava te provocando É, mas o destino de Kislevi tá sendo Ocro, né Sim, eu vou trocar E eu vou trocar a Ifrit os javaleiros por esse cara de projétil de magia Que ele é muito bom, velho Deixa só a doida, ele é suficiente, já O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sempre que você quer dizer Preciso, desculpe, 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 desculpe Preciso, desculpe, senhor Preciso, desculpe, senhor Nossa cara, não tá tão ruim Só cavalo Mas eu não tenho Não tenho ameaça vindo de baixo Nem vou colocar na verdade Na verdade eu vou colocar uma só pra matar Esses canons dele É uma só que eu posso colocar mesmo Deixa eu salvar aqui E vral Depois de pegar essa província Eu acho que é bom você dar uma segurada de expansão Salvou? E aí você foca em fazer mais império subterrâneo Pra gerar alimento Porque cada cidade que você pega é um alimento a mais Que você tem que gastar Ali na régua Aquelas magias eles pegam nos ratos É Entendi já Essa cidade é massa também Eu vou atacar pela direita e você ataca pela esquerda Eu vou nascer no meio Então você ataca pelo meio Eu só organizar aqui os ratinhos Eu só organizar aqui os ratinhos Não sei se você faz isso sempre Tem que fazer né? Não adianta Tem que fazer É que é sempre bom você poder evitar o máximo de toros possível Pra não ficar tomando tiro de graça Já que no Warhammer As torres tem alcance infinito Não é igual no histórico Você pode ficar olhando de longe Sem tomar tiro Se você for Bom dia! Vamos lá! Quem vem Slate? Os heróis não estão subindo a escada aí. Por que eles estão uma bugada dessas vezes? Direto, mano. Não sei explicar. Pelo que eu entendi, eles tem que estar em uma exata distância mínima da muralha para colocar a escada. E as vezes eles param antes. Tá vindo aqui a galera da micareta. Todo mundo sem camisa. Os heróis não estão subindo. David, sim, sim! Eu tenho muitas, muitas coisas hoje. Mestre assassinato! Queira uma torre de cerveja para os anões? Que unidade? Tem uma taverna lá, que a gente usou? Carnaval, velho! Tá tocando essa música no fundo aí, mas na real é a chata. Gui-nos, todos os que estão indo! Aqui você está! Sabe-se, escravos e escravos! Estudar mais rápido! Leve-se as peças das sombras! Talvez, sim! Já vou abrir o portão já. Eu tô com os babons aí também. Eu tô com o lobo e os ratos gigantes na esquerda. Lá pra casa eles se aglomerem aqui e eu trago por trás. Uhum. Eles fugiram de um parqueiro, velho. O portão já tá quebrando. A gente vai pegar eles. Pronto. Eu vou aproveitar e vou mandar passar todos os meus exércitos aqui. Isso aqui do outro lado, lá. Só esperar eles dar um vacilo. Pronto. 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 Não tem uma lista de comandos. Ah, ele mandou. Eu ia falar que só tem no Estamação Comandos, mas tem bem pouquinho. Então tem lista de comandos, né? Se fosse o mod, eu ia fazer uma facção de Espíritos do Fogo. Mas eu acho que não tem, né, Wavrit? Mas aí você poderia fazer, óbvio, da sua cabeça. Mas acho que não tem nada parecido com Elementais de Fogo, tipo, só uma facção disso. Você tem os gênios lá da Arábia, né? Que você já viu jogando. Os Ifrit, literalmente Ifrit, já que é Sonic. Ah lá, o Hell in Ousado manda na play. A última vez deu certo. Deu certo de novo, hein? Bravo. Mandei na cabeça dos caras. Ma 있게 em combina em campo por pontos dos rmonthES走吧 factory. Neste avião de Reisola. Mandei na cabeça dos caras. Quanto lá o Trap da Estaduador? A sexta quién seativei. A sexta Pomandos a systems que estavam ao Arábia. Só tem uma coerência, mas ele chutou novo. Vamos precisar. A sexta por dia. O Ahanti audou em isoleto. Ele vai vai fazer de mim. Aquinas defens gallows a systems. Vag praise! Tem muita gente na muralha ainda Aí acolheu todo mundo Tô salvando os nossos Coitado desses cavaleiros aqui Cavaleiros desse facção é muito bonito né Principalmente aquela que tá lá no meio Dos Winged Lancers Ah, eu vi eles Eles parecem na verdade uns cavaleiros apache É aquela cavaleira da Polonius Usava essa mesma veste aí Esse aqui era o Winged Hussers Nome Show-me, Victor! Guarda-cranhos Vem, Kill! Vem, Sandler Virgem Cuda Soltencia Rock Legisl power Vem, Cassis Na verdade deveucky Vem, Zuid Ótimo Fiz mais uma playzinha aqui com os ratinhos, você viu eu brotando atrás deles? Não, não, não! Não, não, não! Não, não está tudo assim! Bratee os rios, bratee eles! O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso! Caramba, velho! Vamos pegar essa parada aqui, né? Remofados! Melhoria de povoado disponível Vamos upar nossas capitais Agora o meu jogo está começando As unidades em si, né? As cidades em si Elas estão enrolando bastante Porque eu coloquei um monte de Coloquei uma porrada De crescimento Ação feliz, custo de herói Desbloqueação de repor tropas Coleira de choque? Colocar coleira de choque no cara, né? Nossa, agora meu mestre assassino Bomba de ocultação Força do projeto de uma vez por cima Para as unidades em corredores noturnos E corredores correns Eu, eu, eu Vou colocar na verdade Mestre das lâminas Para continuar tendo força Aqui eu ainda consigo andar com essa tropa aqui Eu vou tentar Andar ela aqui para cima um bocadinho Para dar uma zoada Que fica nessa cidade Olha, eles tem alguns exércitos ali ainda Dimitri que machucado E... Vão que ele está recrutando Uhum Eu vou recrutar Ah, aqui eu tenho que separar Aqui esses caras, né? Se eu sair da cidade É capaz deles atacarem esse forte Se você ficar dentro da área vermelha Se você ficar dentro da área vermelha... Não, eles são coisas muito pequenas Eles não vão atacar Eu vou trocar o herói então Se eles atacarem eu retomo Vou fazer o que, né? Ah, eu achei que você na real ia trazer Esse carinha só para aqui para a bordinha E vim com esse Marshall aqui para entregar as unidades Ah, mas foi isso que eu fiz Só que... Não foi isso que eu fiz É, você saiu da aura da cidade no caso Uhum Agora pode ser que eles atacam Mas eu coloquei você Mas eu coloquei você, né? Isso soa agressivo, velho Eu vou colocar a coleira de choque nele E... Vai ser cancelado, velho Esquece que tem twitter, velho É verdade, eu tenho twitter Em quem você colocou a coleira de choque, velho? Em quem você colocou a coleira de choque Ninguém Ah, então beleza É só não falar para quem e onde você mandou e tal Cara, esse outro exército aqui eu vou dispensar ele, eu acho Channel, faça clara Chutado Fracassado Ali na fossa você vai construir o que no slot? Ahn... Eu estou construindo lixão de armas É o que vai me dar moedores dimensionais e lanças e chamas dimensionais para colocar aqueles globardeiros, sabe? Uhum Na fossa Na fossa O resto aqui acho que tá tudo tranquilo, né? Pro susto os caras me atacaram e me atacaram Kisler vai tá indo Aqui, pegamos aqui agora E é isso aí, cara Só vou dar uma recordinha aqui pros caras pra eles não pegarem sozinhos, né? E fechou Fechou Não faz a facção, mas às vezes não joga O general engenheiro deveria ter exército longa distância O engenheiro demologista? Eu vou fabricar ainda, não tenho, né? Eu vou colocar globardeiros O cara lá embaixo tá me saqueando Meu professor de educação física foi cancelado pelas próprias alunas da minha sala Nem quero saber porquê, tenho medo Tenho medo das alunas tiktokers Ah, é sério, meu amiguinho, que você vai querer brigar comigo É sério mesmo Tá bom, vamo lá Tem um monte de arqueira pra perseguir aqui, vai ser legal Tá bom, fica o que eu vou pegar E aí O melhor é a minha empolgação, né? E aí Vamo lá Ah, eu evito Eu falo igual o Voldemort, tá ligado? Oi? Eu falo igual o Voldemort, já que ele que não pode ser nomeado Exato A única coisa que eu já tomei Não é strike Não tem essas coisas Foi uma notificação Foi por conta de música Acho que eu até confrei pra você, né? Acho que não ó, eu te dei um lobinho pra você perseguir os arqueiros aí Os caras de projeto para acertar eles também. É loucura, só correr para cima e abraço! Vou vir para lá direitinho, cara! FACULDADE! Pronto? Isso, aglomera aí não! Aglomera desse jeito! Isso é um pouco mais... Nossa, se pegar o câncer, estamos noooooooooh! Lançar chama, ratatralhadora... Nosquitos, crenhão... É, olha, também é aquela aglomeração ali no meio? Aham! Fique de olho nela! Tau Ushra! Fáguan! 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 Haskigawa! Haskigawa! Deus te abençoe! Aquele corte no chão! Kwipzak! Haskigawa! 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 . . . . . . . Vá! Atacar o floreiro. Atacar! Atacar o floreiro! Atacar! Rokkar! Atacar! Essa famosa poeta já acabou, Jéssica? Exato! Grampo também, Supremo! Muito bem! Então eu cheguei a glória neles só Mataram a 74! Estou aqui escoltando os caras até essa linha de saída Os caras estão criando uns posse dos outros malucos aqui Opa, voltou um arqueiro? Esse é o arqueiro do meio ali, ó Fogo cruzado, não é aquele arqueiro do meio O cara, você olhou pra eles e eles olharam e falaram Eu vou acertar lá as lanças caindo do tamanho dos caras e a magia atrás Aham Tei Toma! Meu Deus, isso é muito forte E as lanças caindo do atrás Nossa, o cara tomou um headshot Com a lança do tamanho do corpo dele, velho Esse daqui é o headshot, o pessoal Caraca, muito bom, velho Cara, a lança é maior que o corpo dele, velho Muito bom Eu não ia o perseguir, mano É, velho Complicado, velho Não dá, mano Sai louco É difícil É bem difícil É bem difícil Só tomar cuidado e tudo certo Concordo Quer dizer... E aí, Supreme? Coloquei correntes neles aqui Agora vou ser cancelado Botei correntes e fiz escravos Aí... Aí foi canceladaço Cancelem ele, manas Imediatamente Não precisa nem ser manas, né? Pode ser o time lá do Felipe Neto Pode também A gente te falei o nome agora Agora é essa fera Você tem Twitter? É verdade Eu tenho Twitter e falei Felipe Neto, velho Felipe Neto é pior do que falar dos povos lá Você falou Felipe Neto... E você ainda falou três vezes Que alguém apareceu lá daí, velho Tá vendo aqui na minha... Não sei se você tá vendo na minha live Mas tem a minha janela aqui Daqui a pouco aparece a cabeça dele ali O advogado dele, né? Olha o prochachinho Ele tem costume de... De processar todo mundo por qualquer coisa? Caraca, eu tenho uma skill aqui do... BelaGuard Eu não vou pegar ela agora Mas eu tô dando uma olhada aqui na descrição dela Quando a vida dele chega a 75% Isso no level 1 Ele ganha 25% de dano perfurante No level 2 Quando a vida fica abaixo de 50% Ele ganha 30% No level 3 Quando fica abaixo de 25% Ele ganha 45% Muito bom Eu vou pegar assim agora Que não é muito boa Mas eu tenho que pegar aquela... Faz parte do requisito Fúria... Não sei o que é essa palavra Insurmontable Montable Advogado sendo processado Acontece? Ixi, acontece várias vezes Inúmeras vezes Então eu ganho ataque corpo a corpo Mais 15% Mais 20% de força da arma E menos 5% de liderança pro meu exército Ah, tudo bem Vou trocar os carinha de... De lança gigante Heryl Fala... Nelipfeto Nelipfeto É... Nelipfeto Eita Peguei um regimento enomado aqui também agora Os cachorrinho melhor, antigrande O cara liberou as tartarugas ninja O cara liberou as tartarugas ninja Fala aí Do Danilo Gentili? Você diz? Gromlin É... Eu esqueci, cara Desculpa Beleza Acabei esquecendo Qual que é o benefício das tartarugas ninja Deixa eu ver Das tartarugas ninja? Quem que são as tartarugas ninja? Você tá vendo? Olha aqui Olha o cartãozinho da realidade Ah... De quem? De quem? Ah, aquela Ela tá pequenininha ali Ah? Ela tá bem pequenininha Não consigo ver Tartarugas ninja Band leaders, que isso? Não parece ser muito interessante Eu vou tirar esse outro carinha também de projétil Pega mais um Não Pega esse aqui de magia E... Deixa eu comparar esses dois É... O Finmore é melhor Vou pegar um desses pra ver Uma tartaruga ninja, velho Como é que tá o ordem público lá em cima? Mais 6, hein? O saneamento tá 4 Por enquanto vai ficar estável Cadela do chumbo Pode ser que alguém ataque aí atrás Mas a gente tem um mark Que vai dar guarnição depois aí De 6 crias do caos Deve ser suficiente pra segurar quem atacar aí Eu poderia colocar... Esse aqui pra liberar os bogglars Pra recrutar Acho que é uma boa Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui Não vi, Gromring Não vi o que ele falou da Sector do Wilson Acho que são essas daqui, né? Finn Death Quest Não, esse aí eu tô recrutando É o Finnmore Que eu vou recrutar no próximo turno Nossa, a parte seguinte que eu posso recrutar mais dos demônios vermelhos Mas eles custam 3 centis cada um Não vai dar pra matar Vocês demônios vermelhos são forte, hein? São Não O segundo exército vai ter que ser muito ralé da ralé O ataque corpo a corpo deles são ataques mágicos Eles tem força de ataque Bônus contra infantaria E arma perfurante Tipo, ele é bom contra tudo Menos gigante, né? Óbvio E também a gente tá com um bônus ali agora Que eu não sabia que era pro exército inteiro Achei que era só pro Belacor Porque eu devastei ali o Castelo Artois, né? Aí tem essa... Benção dos deuses do escuro ali, ó Restaura 5 pontos de vida A cada segundo, constantemente Porque eu devastei o povoado Todas as unidades estão com isso Vai durar... quanto tempo? Cinco turnos ainda Eu queria fazer amizade com esses vampiros aqui pra... Eles poderem ficar atacando os caras pra mim Aí, beleza Então Eu tô tentando fazer um movimento ousado aqui agora, hein? Vamos ver as estratégias Porque eu lembrei daquele item que eu falei pra você A espada de Kayne que aumenta a força da arma tipo em mais mil Só de você ter ela Aham Então, ela tá aqui, ó No vortice ali, ó Mais pra esquerda Uhum Se eu pegar ela lá O Belacor vai ficar com 1700 de dano de arma Nossa... E ela também tem uma skill de diária que ela sai batendo em todo mundo Mas qual que é o debuff dela? O debuff dela é que ela tira a ordem pública de todas as suas regiões E... E você perde a relação com todas as facções Uhum E aí ela vai crescendo Tipo, no começo acho que é menos 10 pra todas as facções E menos um de ordem pública Aí você continua Aí ela fala, ó Quer manter ou quer largar? Aí se você manter Ela vai piorando a relação e a ordem pública São três estágios, eu acho Se ele é top ter o Throg como amiguinho pra ele atacar com a gente Fazer uma aliança com ele, você diz? Mas... Ele não... Não gosta tanto de mim assim Ele é favorável Mas... Não tanto Corrupção do Carlos não dá não, Matheus Que essa ordem pública Ó, agora eu posso recrutar Moedores dimensionais O próximo que eu vou fazer aqui daí Vai ser aquele pra recrutar as ratatralhadoras Uhum O cara lá embaixo tá ainda me... Me lascando Vou continuar colocando crescimento aqui na região A ordem pública aqui eu tô bem estável na verdade Bem vindo ao time Não, bem estável Ah estável, então beleza Mas eu nem sei o que é essa palavra Mas eu vou mesmo assim aumentar Deixar ele... Ele tá a menos 46 Vamos tentar deixar ele full Totalmente cheio E vamos tentar ver o que eles tem aqui nesses... Nada Eles foram se escondendo na torre de crack ali em cima Cara, eu vou direto com esse exército aqui, hein Nossa, eu posso bater pros dois pra ter mínimas chances de perdas Um dia lá, aqui Ele tá indo É, ele vai e um dia ele chega lá Dá corrupção do caos? Ah então melhor ainda Eu preciso Então Sem problemas Tá, você na verdade eu vou mandar pra cá Ele não vai para atacar junto pelo jeito Harvesta órgãos Atacou junto, nossa Se você quiser ficar mais sensacional, você pode trazer até o outro ali de cima Ah, então Vamos ocupar, espoliar, manter a província Ganhar algumas coisas aqui com ele A província a gente está colocando totalmente crescimento Aqui é full crescimento Esse meu outro exército aqui do lado, ele está 19 barra 20 Vamos começar a fazer baguncinha aqui na torre de crack Esse horror daninhado, ele é muito bom Eu andei sem querer ali, mas faz parte E vamos colocar aqui uma emboscada Vai que, por algum motivo da vida Eles tropecem ali Acontece, né, cara Nossa, eu queria que parasse chover pra eu poder abrir minha janela e não morrer Morrer de calor Exército full rotatralhadora só pelo nome Dar acesso às tropas pro Trog Não é ruim dar acesso às tropas pra ele? Não, porque basicamente é o que você está falando assim Ó, você pode pisar nas minhas telas sem penalidade E eu posso pisar nas suas sem penalidade de diplomacia Então, tipo, ele vai atacar as outras pessoas Passando por vocês Esquece da cidade de Altdorf Aham Acessa tropas Ah, eu vi isso aí, Matheus Eles rejeitaram Eu vi isso aí Eles rejeitaram aqui, então Mas a nossa coisa está melhorando, né Porque você tem impacto na agressão Então daqui a pouco eles aceitam Tá, tá melhorando aos poucos Eles me adoram Vamos pra aqui Nossa, a gente vai ter renda mais alimentos menos 2 Chance de descobrir mais 40 E aqui chance de Descobrir mais 40 Vamos colocar esse poço de mineração Nós vamos ter 10% de chance por turno Do Império Inferior expandir E é isso que eu quero Eu preciso de alguma coisa pra Você colocou de roubar a renda dele já? Coloquei, tô roubando pro nível 2 Tá dando 1.900 Tá bom pra caramba Eu tô ganhando 4k por turno Nossa Ah, eu falei O que eu falei, cara? Eu sou um ratinho Ratinho burguês ainda de média Mata criatura Incorpore um herói do tipo Engenheiro Demologista Ao exército seguinte senhor Verdade Eu tenho que Recrutar herói Ué Onde é que eu posso recrutar engenheiro? Haha, achei Tático Jantou pizza? Pô, terça-feira jantou pizza? Tá bom, mano Eu jantei pizza hoje Ah, é Vamos pegar o Vomek Nós temos que incorporar ele no No Crote Em opção de busca? Aham Fechou, fechou Tá precisando de grana aí? Eu posso mandar um pouco de dinheiro Ah, quanto você tá total? Eu tô com 3.000 Mas tô ganhando 4k por turno Ah, tô de boa Eu tô com 8.800 Mas eu tô com menos de 300 Esse Engenheiro Demologista Ih, Elfos Nobres Altarion O que você quer, cara? Declarar guerra Não vou chamar você, tá? Daqui a pouco eu ataco ele Eu preciso de outro exército Não dá pra entrar nessa briga agora Não é Esse Engenheiro aí que você recrutou agora Vai ser bom você colocar depois Naquele exército do assassino Aí dá um bom apoio pra ele É, eu vou Eu vou passar, na verdade, pra ele Pra ganhar a busca E depois eu vou atirar, né? Minha comida não tá uma bosta Tá menos 4 Tá no vermelho? Óbvio Eu fiz uma expansão muito grande As primeiras cidades que eu fui catando Eu fui expandindo no máximo, sabe? Aí perde bastante comida, né? É preciso de exército pra atacar vários lugares Não, foi só pizza Pizza com coca, né? Deu, Matheus Mas eu quero dois exércitos Pra atacar dois lugares ao mesmo tempo Então no caso eu mando um lá pra ajudar ele E um eu ataco a galera que tá indo na minha volta E se eu não ficar com dois exércitos aqui pra defender Enquanto eu vou lá pegar a espada Os Elves vão atrás de mim, velho Tá, minha renda agora tá menos 600 Tendência é só piorar Ah, garotinha Eles tem essa construção igual Norska Agora eu vou quebrar o jogo O que que você vai fazer? É que a facção de Norska tem uma construção Que no level 3 Ela reduz a mal atenção das unidades em menos 1% Pra todo mundo Só que é level 3 Mas dá pra fazer E sim Aí você vai ficar rico É, eu posso deixar meus exércitos grátis no futuro Se eu tiver bastante cidade com isso Boa Ó aqui, ó, Zoom que você pediu Porque eu tô no vermelho, né? Miséria de alimentos Crescimento menos 20 pra todas as províncias Renda decorrente de saques menos 25% Ordem pública menos 2 Liderança menos 10 Renda de pilhar espoliar menos 25 E renda de espolhos pós-batalha menos 25 É horrível, né? Caramba, velho Maremburgo me dá um valor de pilhagem De 69,69 Caramba, eu preciso ir lá Calma aí Então ir lá agora Sabe Hã? Coloca o mouse em cima Que ele vê? É, quando você tá na estância normal Você põe o mouse em cima Você vê quanto você ganha Se você pilhar o lugar Mesmo que você não esteja em guerra Ah, se eu colocar o mouse em cima da renda? Não, em cima da cidade mesmo Tipo, você clica no exército Que tá na estância normal Aí você põe o mouse em cima Aí eu vou falar Ah, essa cidade se você pilhar Dá tanto de dinheiro Um exército na estância normal Não entendi Ah, tá, entendi É que eu não posso fazer agora Porque tá no teu turno É, provavelmente O Danilo Gentili levou as advogadas para o Flow Só que elas não eram advogadas E se prostitu... Eita Normal Ah O Danilo Gentili, ele é... Ele é foda Ele é doidão O pior que ele é foda Tipo, ele fala que quer Tem um programa legal Já assistiu ele Já, já É um programa bacana É ruim quando ele tenta É ruim quando ele tenta Dar uma de louco Tipo, porra louca toda hora Sabe? Deixa eu trocar esse Scorpion Agora eu adore isso Você Scorpion Peço desculpas Mas é que tem uma galera Mais interessante aqui Ah Ah Splendor Diabólico Disciplinado Não Deixa eu pegar esse... Morcaca Olá Morcaca Seja bem-vindo Você substituiu o carinha aí Porque você tem magia Pô, a cara dele Parece que ele tem 200 olhos Mas na verdade Tudo cabeça estourada Ah, então Nossa, tem tanta verdade boa Pra recrutar Mas não tem dinheiro Pra manter, velho Cara, que triste Nada pra fazer Isso daqui também Cara, recruta aí, velho Se eu consigo te manter Vou mandando dinheiro Pra você Vai, vamos evoluir o teu jogo Vai financiar a minha expedição? Eu faço esse financiamento aí Cês viram, né? Que eu sou muito bom Tá de boa Em caso de emergência Eu apelo a você Não, eu tô ganhando 4 mil por turno E na próxima turno Eu vou ganhar 7 mil Do cara aqui, velho Ganhei Críades de Axaxin É bom Essa na verdade Forte monstruoso Dano da arma Mais 50 Bônus Sumo crescimento Coletor de espécimes Sumo crescimento Mais 10% Acho que funcionou Embaixo dos 10% Caramba Ô, Matheus Mas aquele senhor Que reduz manutenção De Goblin Não vai funcionar pra gente É só pra Goblin É status de pele verde Aquilo ali Aqui não vai contar Eles só custam 40 Também Não vai fazer falta Ah, sim Dos pontos azuis Sim Não sei se tem na real Não, não tem O Carlos não tem Pô, possibilita Taque de magia Bom? É bom Taque de magia É bom pra enfrentar Unidade que tem Pouca armadura E pra unidade que tem Pouca armadura Não influencia É, não muito Não se necessite Quem acha que o Gorich é um fulho? Antes de mexer o troço Não esquece de mexer o Gorich Lá, velho Senão ele nunca vai chegar No exército É Não, eu tava Tô vendo que ele Ele é oponível Gorich Cadê meu senhor Ele é o monologista Tá aqui Ele tá de volta Bebê Agora eu vou fazer o O parangolê ali em cima Vai só pilhar lá Eu vou começar Vou tentar fazer emboscada Aqui na real Nossa Tive uma ideia agora De uma play De altíssimo nível Pra mim? Pra nós dois É Meu amigo Ó Ousado, hein Presta atenção Nossa Peraí que eu vou até Presta atenção A gente tem um mod Na nossa coletânea Que a gente tá jogando De entregar cidades Um pro outro Tá? A gente consegue fazer isso Se você pegar A torre de crack Que tá cheia de corrupção Do caos A minha ordem pública Vai ficar mais ou menos Estável Eu posso fazer um exército Aí do seu lado Eu te encrego ela Não tem problema Exato Eu pego ela Então E a gente só tem que ver Se os caras aqui de cima Não vão atacar ela Agora Acho que não chega Eu chego no próximo turno Eu acho Se der certo Seria uma boa Ah, eu entrego ela Pra você Com certeza Dá pra fazer isso sim Aí eu posso te dar ajuda Cara Naquela é a minha cidade Lá do lado Crack Raven's Cave O que eu coloco nela? Eu coloquei aqui Essa vigília Pra gente ter ordem pública Mas já tá cheia agora Quer dizer Na verdade ainda não Menos 43 Tá zero Nossa Faz dinheiro Tem uma condição Que você pode fazer Depois de crackar Que quando liberar um slot Que aumenta a porcentagem Acho que em 30% Da renda da província Ela vai combar bastante É Eu vou fazer Mais uma plataforma Do treinador Que me dá Mais ordem pública E 90% de dinheiro E 4% de que Porque eu preciso De ordem pública Aqui Na dúvida Muralha Também Muralha Já tem tudo Eu coloco em todos É No caso Level 3 Que só tem uma Level 3 Seja outra Aqui É O outro Eu coloquei agora Pra upar Ah beleza Tá É Ainda bem que você Não aceita o meu dinheiro Porque eu tô com Mais 4k Mas tô com Milão Agora Hum Groselha Por que Groselha Tá Aqui eu não tenho Mais nada pra fazer Vou passar o turno Já Não Vamos lá ver Só o meu laboratório Beleza Tamo construindo as coisas Aqui ainda Sossegado Beleza Passei Não tem nada mais triste Que ver Tanta unidade legal Pra recrutar E não poder Recrutar Ai sim Selic Muito obrigado Pelo follow Seja bem vindo Nós estamos jogando Hoje Com É um co-op Eu e o Zangjão Se você quiser assistir Os dois turnos Ó Aí eu acabei De mandar aí O link no chat Pessoal que tá assistindo Pode abrir ele Pela multitweet E assistir as duas lives Ao mesmo tempo Obrigadão pelo follow Aí velho Seja bem vindo Isso é enquanto Dá a pilhagem Outdoor Só pra passar vontade É então né Certeza que mais de 10 mil Fácil A Marienburg Gosta de boa Também tá dando 7 mil Então sei lá E a parte boa É que se eu pilhar Não atrapalha O subterrâneo dele Mas só vai cair a renda Vai cair muita renda Vai cair a renda Vai cair a renda O cara tá querendo agora Mais provavelmente Um tratado de paz Ah tá Caraca ele fez o full stack Como ele? Às vezes ele tava pela metade Tem que aumentar o turavo Agora vou ficar E aí Minha é a cara A gente vai cair Vamos pegar a tecnologia Agora que aumenta 25% das baixas capturadas E menos 35% De tempo de construção Para tudo O demonio Comece Deixa eu ver as opções. Aqui não vai dar nada de dinheiro, mas tem um carinha aqui. Aqui tem um pouco em cima da guarnição e me dá 7 mil. Obviamente eu vou aqui, né velho? É aliado? Nenhum. Vou nem te chamar, não precisa ficar suave aí. Tirar os escravos de porra, nem porque eles estão me dando dinheiro. Salvando... Vão embora... Jornal da Torre A CIDADE NO BRASIL